Fala aí pessoal, beleza? Fran Zezende, mais um vídeo sobre 45 graus. O corte 45 graus é um dos cortes mais difíceis para os azulejistas iniciantes. No vídeo anterior, se você não viu, vou deixar o card aqui em cima. Nós fizemos um passo a passo completo nesse produto aqui, que é o Corsanato Helena. Um passo a passo completo sobre o corte 45 graus. Então se você não viu o vídeo, cola aqui em cima e vai lá, corre lá, vê o vídeo passo a passo completo. Quando a gente fala de 45 graus, sempre surge uma dúvida. O pessoal pergunta o seguinte, Fran Zezende, quando a gente vai fazer um encontro de 2,45, duas peças, quanto eu deixo passando nessa aqui para receber essa próxima peça de encontro? Pessoal, tem uma dica fácil, fácil para você nunca mais ter dor de cabeça na hora de calcular quando deixa essa peça passando para receber a outra. Vem comigo que eu vou te mostrar que dica que é essa. Pessoal, a dica é a seguinte, esse aqui é o 45,23, você está passando lá para a Helena. Ao invés de você ficar calculando quanto passa para frente, quanto que deixa de recuo para receber a próxima peça, faça uma galga. Isso mesmo, a galga pessoal, é feito com o mesmo pedal, com o mesmo material. Você vai fazer um 45 na ponta dele. E aí, quando você for pôr essa peça aqui, ao invés de você ficar calculando com a trena, você vai colocar a galga do lado e vai encostar aqui, certo? Você vai deixar passando para fora apenas a quantidade de argamassa que você vai usar. Por quê? Como os dois produtos são da mesma espessura, tanto esse próximo lado como o pedaço que você encheu dele é da mesma espessura, quando você encostar aqui, você vai ver que a diferença, vou mostrar de parte para vocês. Está vendo aqui? Eu encostei os dois. Essa diferença que vocês estão vendo é a quantidade de argamassa que eu vou ter que deixar, porque quando eu colocar argamassa, ele vai fazer isso aqui. Ele vai fechar e vai ficar um 45 de primeira. Então, a dica é a seguinte, para agilizar o seu processo aí no assentamento da obra, tenha sempre a galga do mesmo produto que você está assentando, uma galga pequena como essa, com um 45 feito na ponta. Vai colocar a peça, encosta a galga, puxa a peça para frente, só a quantidade de argamassa que você vai usar e enche o aço. Então, o processo vai ser bem mais rápido, usando essa pequena artimanha aí, que os asvejistas profissionais usam. Beleza? E aí, galera, gostou da dica? Fica ligado em breve, mais dicas assim de obra, macetes de obra, para facilitar a sua vida no seu dia a dia, na sua obra aí, beleza? Valeu! Fui!